Sejam bem-vindos. O Senhor determinou que cada vez que estou diante de pessoas que nunca estiveram comigo, antes de responder qualquer questionamento, devo, após invocá-lo, proferir uma dissertação, facultando a possibilidade de assimilação da minha realidade. E é assim que procedo sempre. O Pai, Eterno e Inupável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono e do Teu Poder, do alto quanto os arestemíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória, para Turo sempre, oh Pai. Saúde, oh Pai Santo, facultando-os, assimilar, livre de qualquer influência externa, o significado de minhas palavras. luz, para que possam ver as Tuas intenções, Senhor. Agora, meus filhos, que ouvi-vos falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientiza-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer isso. Não escolhi ser Cristo. Não posso, vou te obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creia que sou o Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou, emre Cristo, o Filho do Homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, perdi-o, e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuvava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é urulante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onde presente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o Libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões, da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim alguma coisa, o ato aparentemente faldoso é injustificável, o erro não está em mim. Ensina, amados, a ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque os vós falam o que eu escuto do meu Pai que é em mim. Quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recudece, acerca-te de mim. Eu sou a luz cujos raios se aflaram à pureza de tuas intenções e à nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares da imenso de desfalecer, chama-me e eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobreporte às adversidades do mundo. Quando inclementes te a solitar e os vendas vai da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrar as barilhas para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me, eu sou a paciência que te faz vencer os trânses mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim, eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te com confiança, venha a mim, eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim, eu sou a alegria que te estufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se oferecer os ideais mais belos e te sentires no áudio do desespero, apela para mim, eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos quando a impiedade se recusa a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano procura-me, eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidarem de tudo, até de tuas próprias convicções e o cientistismo te avassalar a alma, recorre a mim, eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludir dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incomprensão do mundo. quando enfim quiser saber quem sou pergunta ao riacho que murmura ao pássaro que canta a flor que desabrocha a estrela que cintila ao moço que espera ao velho que recorda eu sou a dinâmica da vida a harmonia da natureza chame-me amor o remédio para todos os males que te atormentam o espírito estende-me pois tua mão ó alma filha na minha alma e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito sob a luz brilhante da eternidade eu sou o primogênito de Deus o alfa e o ômega o começo e o fim a estrela resplandecente da manhã meu pai e eu somos uma sacroisa eu sou a luz do mundo a verdade e a vida eu sou o caminho ninguém vai a meu pai senão por mim antes de ser crucificado disse pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá voltei como havia prometido para no cumprimento das escrituras julgar a humanidade instituir na terra o reino de meu pai senhor e Deus formalizado pela solst a solst a minha nova e única igreja a formação de um só rebanho e um só pastor sou Adão que reencarnei como Noé Abraão Moisés David etc depois como Jesus e agora com Inri Inri é meu novo nome Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I N R I Inri o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz quando eu cuspia no meu rosto quando me humilhava quando se cumpria nas escrituras Inri é o nome que custou o preço do sangue guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes meus filhos meu coração bate forte de amor por todos vós que a paz seja com Deus podem perguntar o que quiser quero deixar claro que respondo qualquer pergunta sem dogma sem sofisma e sem subterfúdio e que obviamente compreendo que cada um tem sua educação seu princípio filosófico sua forma de pensar eu considero louvado principalmente aqueles que tem sede do saber e anseiam pela liberdade consciencial fiquem à vontade com a maneira de estar e quando na solidão do seu quarto quando você vai dormir que se encontra só eu creio que às vezes você se sente angustiado triste porque muitos não o recebem como filho de Deus em algum momento você pediu ao seu pai a Deus que afastasse de você do Senhor esse cálice quando eu não quero mais estou cansado porque não me aceita não nunca pedi porque eu já fiz esse pedido uma vez e ele disse que o destino é uma coisa que ninguém forja e eu nunca pedi porque a ocasião que eu pedi ele me respondeu com lacônico silêncio foi na véspera da crucificação quando eu disse pai se for da tua vontade que passei diante desse cálice sendo feito segundo a tua vontade e não a minha vontade ele me respondeu com lacônico silêncio então como eu não sou digamos um regue que vai duas vezes diante da mesma coisa eu silenciosamente humildemente resígo-me diante do Senhor só me inclino diante do Senhor erro meu nariz perante o mundo mas diante do Senhor sou humilde eu sei que ele não ama perguntas sem sentido se ele me explicou me revelou minha missão em 79 em Santa Ana do Chile ele me fez eu compreender por que que as pessoas não podem me compreender me mostrou na bíblia onde está escrito dito por minha boca primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por sua geração assim como foi nos tempos de Noé assim será quando vieram o filho do homem comiam bebiam até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu assim será o dia que o filho do homem se manifestar então eu sei que está previsto isso de mim inclusive lá em Curitiba onde eu vivi durante 24 anos sediar o reino lá eu perguntei para ele só perguntei por que que a maioria não podia me entender por que e por que que estava para eles que eu seria rejeitado para ele poder discernir entre os que tem coração puro que não julgam porque eles não julgueis para não serem julgados porque da mesma forma com que julgados também vocês serem julgados e com a medida com que devem me vir também vocês serem medidos eles que eu tinha que compreender que era necessário que fosse assim para fazer o discernimento entre eles os filhos dele e aqueles que preferirem ouvir o posto profeta eu venho no brevi também que está em Luca em Mateus 24 versículo 5 e 24 que ele viria em meu nome para imprudir e me enganariam muito até os deleitos se possível fosse por isso que eu vim com um nome novo para discernir para diferenciar-me deles que compram redes de televisão que enriquecem usando o meu nome antigo Jesus eu vim com um nome novo e como está escrito em Apocalipse 3 versículo 12 fiquem à vontade tem toda a minha voz pode perguntar o que quer como é que o senhor explica essa questão de não ter uma prisão de Cristo voltar a encarnar e o senhor representar a Cristo eu não represento Cristo eu não estirou ninguém é obrigado a Cristo Cristo quer dizer o ungido até chegar em Santiago em 79 eu não era ungido eu era profeta de um Deus desconhecido eu era ateu lá ele me revelou minha identidade e me ungiu Cristo quer dizer o ungido no singular traducido do grego eu mesmo disse que na Bíblia está escrito que o João Batista era o Elias eu falei está lá na Bíblia para quem quiser ler o Elias reencarnado se vós quereis dar crédito eu disse João Batista era o Elias ele veio e fizeram o que fizeram com ele vocês podem ver na minha literatura tem a ver citações versículos bíblia tudo para compreender então eu queria aproveitar eu já vi que só as pessoas educadas sejam muito bem-vindas que façam perguntas direto e respondam todos eu quero dizer uma coisa minha opinião sobre a Bíblia primeiro porque o Evangelho só responde pelo que eu falei só eu não respondo pelo que o Paulo falou porque desde que ele disse em Romanos 3 versículo 7 que ele era mentiroso se casas minhas mentiras eu louvo a Deus porque me molestais então se ele confessou e está em Romanos 3 versículo 7 que ele era mentiroso o que ele fala para mim não me leva em conta ele também disse em 1 Coríntios 15 versículo 9 que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus então quer dizer a Bíblia só leva quero deixar bem claro que a Bíblia é sagrada sim a Bíblia é o o bom é o é o estouro das leis de Deus mas é um livro de letras mortas que só Deus pode dar vida àquelas letras se buscadas com humildade pedindo a ele invocando ele para te inspirar ao contrário tu vai sair por aí matando pessoas porque está lá que Júlio não vai matar muita gente ao contrário que vai sair por aí estuprando suas filhas que está lá escrito que Ló teve que fazer filhos das suas filhas então tem que buscar em Deus a compreensão da Bíblia sem Deus a Bíblia é até um instrumento de crime sem Deus então é melhor examinar a Bíblia com a ajuda de Deus sempre não dá para a Bíblia é pecado abrir a Bíblia sem pedir Senhor concede-me a graça assimilar as tuas coisas aí tu vai ver o que ele quer te mostrar eu queria deixar isso bem claro para todos respondo qualquer pergunta repito agora aqueles que porque eu sei que por causa daquele maldito Imperador Constantino no século IV que ele só lapodou e desobrou da minha antiga igreja que primitivamente chamava-se Sistema de Nazareno ele paganizou o cristianismo está lá na história 300 povos foram respondidas na internet e o que se pode responder lá você pode ver quando o Imperador Justiniano obediente com uma prostituta que ele fez esposa Teodoro ele foi obrigado a suprimir a reencarnação das leis na doutrina o sínodo que ele convocou para essa finalidade aconteceu isso em Constantinopla atualmente chamado de Istambul e poucos bispos vieram mas mesmo assim ele conseguiu um decreto expulho e mandou sobre mim com pena de morte para quem voltasse a falar da doutrina da pré-existência da alma que consegue a reencarnação que é um termo novo que a antiga mesmo existiu então se vocês examinarem porque eu sei que vocês são estudantes por isso eu trato os estudantes de uma forma especial eu olho os estudantes com bons olhos já fui na UMB várias vezes no Brasil todo fui nas universidades na UF de São Paulo na FAP eu vou com muito amor porque os estudantes querem aprender os sinceros estudantes eles querem desenvolver o intelecto querem aprender então eu posso conceder eles alguns resíduos de conhecimento que meu pai me obrigou a estudar antropologia biologia filosofia paleontologia eu sou teodidato não estudei a academia mas o pai me disse que eu tinha que estudar profundamente e nas últimas 42 anos que eu comecei minha vida pública eu tenho me aprofundado nas coisas e não perdi meu tempo e pelo menos eu quando venho algum jovem sincero e bem intenso na minha frente eu posso lhe mostrar onde eu vou pesquisar as coisas então vejam bem para resumir só para acabar com essa com essa que colocaram contra a reencarnação que é um termo antigo é novo então agora antigamente é renascimento agora que eu disse para o Nicodemus que ele tinha que renascer bom então eu queria explicar o seguinte só para simplificar aí o restante fica já espechado vocês olham na internet foi assim o Justiniano ele se apaixonou por uma mariposa uma cortesana que até moderna vamos falar linguagem da elite uma cortesana e quando ele se apaixonou por ela ele transformou em imperatriz chegavam ao palácio de Istambul naquele tempo a sério do governo do Império em Istambul que hoje se chama não em Constantinopla que hoje se chama Istambul então chegavam às portas do palácio o riso o regozio das colegas daquela prostituta 500 aproximadamente e diziam nossa colega agora é imperatriz nossa colega é imperatriz e ela não gostou dessa ela queria que tivessem esquecido o passado dela então ela usou o poder da alcova para que ele detectasse o assassinato por decreto mandasse matar 500 colegas dela pensando que o assunto parasse por ali mas daí vozes mais contundentes vieram às portas do palácio assassina assassina terás que morrer 500 vezes aludindo a lei do talhão uma vida por uma vida aí ela mais desesperada ainda usou de novo o poder da alcova com seu companheiro imperador para que ele fizesse uma reunião de bispos e fizesse porque tinha o poder ele era o sucessor de Constantino que ele que fundou a igreja católica e daí ele tinha o poder de decretar em que pese que o papa da época nem participou chamava o nome dele não lembro o nome dele Gregório não não ele não compareceu só alguns bispos do oriente que compareceram e baixaram esse decreto assim como também eles decretaram também o imperador anteriormente decretou o Constantino que pena de morte para quem guardasse o sábado que é o dia do senhor conforme podeis analisar na história mataram muitos cristãos e judeus que se tornaram cristãos porque queriam guardar o sábado e oficializou o domingo que é o dia de adorar o sábado se vocês estão sinceramente estudando religião então fiquei sabendo coisa assim então é bom que saibam dessas coisas também e busquem lá na história eu facilito o vosso trabalho de pesquisa olhando a minha palavra não tem as referências e aí o resultado aqui na América Latina se tinha sido proibido eu não sei como está proibido ensinar nas faculdades essa história aí assim como a história de Jordano Bruno tem muitas coisas que era proibido ensinar na aula de história porque denegria a santa a madre do Afocalipse 17 pode ficar mandado para fazer o projeto de que é a minha pátria agora cada um pergunta o que dá enfim quando eu estava lendo aqui no seu livro que você atendeu a um chamado você ouviu uma voz interiormente de criança de igreja isso como é que foi a sua reação quando você ouviu essa voz como que você reagiu diante você sabe que essa é uma pergunta inclusive é uma coisa muito chocante muito não sei dizer desagradável porque não era agradável porque era uma voz poderosa e imperativa que disse que eu não podia falar para ninguém o que eu escutava você sentiu medo? e hoje em dia eu não sei descrever é indescritível o que eu senti hoje em dia eu sei porque eu não podia falar porque se eu falasse as coisas que eu vi e que eu sabia que estão agora acontecendo que estão na mídia você dá uma olhada lá no YouTube sei lá o fim da democracia mundial aí você vai ver um prenúncio que as coisas que estão acontecendo vão acontecer então daí se eu falasse aquelas coisas que eu tinha visto é óbvio que eu teria uma internet é óbvio por isso que a voz poderosa do meu pai determinou que eu não falasse com ninguém e a minha adolescência toda eu fui crescendo e vivendo as coisas diferentes eu pode ver tem até fotos minha lá onde veio com o meu rosto quando eu tomei primeira comunhão quem que apesar de eu ser judeu circuncidado mas fui criado por uma família cristã porque Deus queria que eu conhecesse como funciona esse ritual só descobri minha condição porque que eu era circuncidado depois mais tarde então eu queria que soubessem que me divulgaram a crer mas era uma coisa muito forte não era muito não era uma voz era uma só sempre a mesma que me dava ordens e que assim um dia quando eu tinha 13 anos eu disse aproveitava que não tinha ninguém em casa tinha roupa que a Madalena que me criou era uma lavadeira e ela tinha o costume sempre de mesmo depois que não era uma lavadeira coarar a roupa na grama não sei se vocês sabem que antigamente não tinha os métodos químicos de olho então ele mandou que eu pegasse minha roupa botasse na grama botasse no saco plástico estava molhado e fosse embora só mais tarde lá de Curitiba que ele determinou que eu escrevesse uma carta lacônica explicando que eu estava oferecendo uma ordem mas não disse de quem nem nada pronto aí depois um ano mais tarde voltei daí já estava acostumado e foi indo e foi na hora está dando uma história muito comigo que não vou contar agora porque aliás já está escrita o que o senhor escolheu o Brasil e o que o senhor me falaria da Igreja Católica da Universal e da Maçonaria pois é primeiro que eu não escolhi né filho porque o destino quem escolhe é o senhor do Universo o Criador Supremo então eu compreendi tua pergunta mas eu não escolhi o Brasil louvo pai por ter me feito reenganado nessa terra maravilhosa que é o Brasil mas eu vivi muitos anos sem pátria fui oficialmente declarada apátrida na França e voltei para cá como apátrida assim como apátrida que tinha a revolução em Belém no Pará e percorriu o Brasil todo como apátrida e na condição de apátrida respondeu o processo de falsidade ideológica na Justiça Federal que se aratou 15 anos para depois no dia 24 de outubro do ano 2000 o Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná finalmente reconhecer meu nome como Henri Cristo e me restituindo o direito apátrida então o Brasil não escolhi contra religiões tudo que eu podia falar da Igreja Romana eu já falei está na minha página agora a última coisa que eu posso falar é que ela se enquadra no Apocalipse 17 aí quem quiser vai lá pesquisar e o que que era outra pergunta é a Igreja Universal domínio de Deus e sobre a maçonaria eu não conheço eu queria sem querer eu não tenho porque eu não gosto de ofender mas infelizmente a verdade é ofender a Igreja Universal a Igreja Universal e outras primeiro era importante salientar o significado da palavra religião que vocês sabem que vem do latim é religar só que tem umas coisitas aí que tem que ser esclarecidas a seguir eu farei no momento eu quero responder que as religiões todas as religiões cristã que só falo de religião cristã só posso responder por isso por judaica e católica ortodoxo enfim cristã mas não posso responder por outras religiões já me é bastante desconfortável ter que responder por isso então as religiões incluindo a do pedido Marcelo que acabasse de perguntar sem querer ofender ninguém são estabelecimentos comerciais mercantilistas que eles descobriram de repente inclusive carecem de origem histórica porque quando me chamavam Jesus ninguém nunca era crer eu disse Pedro tu és Pedro e sobre esta pedra de cair a minha igreja as portas do inferno não prevaleceram contra ela porque elas prevaleceram contra a minha igreja eu então tive que voltar e fazer uma revolução lá em Belém do Pará como podeis ver fui ao Vaticano por fazer uma sentença de extinção lá dentro da basílica então ela preverseu e daí alguns personagens sapientes sagazes para cumprir o que eu disse que viriam em nome antigo Jesus orai e vigiai que ninguém vos engane eles viram e viram para um prodígio fizeram o prodígio de fundar essas igrejas como eu acabava de falar e o prodígio maior que eles fazem é enfiar a mão no bolso nos incautos dos evangelhos para tomar o dinheiro deles sem que ele sinta sem que ele sinta nenhuma coceirinha ele até não mas é para Deus ele não entende que não é a casa de Deus que Deus não precisa de esmola não precisa de dinheiro Deus não precisa se fosse para cumprir o que está em Marquias tinha que se dar para a casa de Deus então tem que primeiro descobrir qual é a casa de Deus eu não mando ninguém trazer dízimo para mim aqui não cobro dízimo de ninguém não peço esmola não vendo sacramentos faço tudo gratuitamente então estou fora desse esquema só queria concluir que esta parte é assim elas carecem de origem histórica por causa das palavras que eu disse que Pedro se soubesse a Pedro ele ficaria um negro singular então tá mas eu não quero discutir inclusive só pelo vosso governo que eu tenho boas relações com qualquer pessoa não importa a religião que eu compreendo os motivos culturais a vida da sociedade eu aceitei fazer um doutorado como reitor da Universidade Batista de Curitiba que levou quatro anos em mim ela fez um doutorado em cima de Henrique Cristo na Universidade Metodista de São Paulo durante quatro anos recebi ele muito educado eu respondi todas as perguntas autorizei meus discípulos a responder e lendo a minha graça como livrou um gosto podemos esquecer só para eles verem que eu estou falando é verdade um livro gostoso de presente de lembrança do estudo dele para vocês compreenderem que eu não tenho hostilidade com ninguém eu já fui muito contundente há uns 30 anos atrás quando eu fundei a Sust porque eu tive que dar muito burro de ponta de faca mas agora meu senhor me mostrou através de muito sofrimento que eu não posso mudar que eu não devo tentar sequer eu abomino essa palavra converter sabe de terça palavra que o ser humano não pode se deixar converter o ser humano ele tem que ter liberdade conscienciada ele não deve permitir que alguém invale o seu fórum íntimo para convertê-lo ele pode tomar consciência de uma coisa que ele estava equivocado mas não ser convertido entende essa parte que eu não concordo respeitando obviamente eu vou direito tem que pensar diferente ela é raro cada um deve pensar o que quiser agora se eu me for ter respondeu uma das perguntas que me fizesse se eu já fizesse umas duas três por favor me lembra eu sabia só mais da maçonaria porque eu não conheço uma maçonaria eu já vou maçonaria então a maçonaria é o seguinte é uma instituição esotérica fundada há séculos e que eu até que tenho relações amistosas com eles que eles quando estavam vindo olha só para mostrar o livro para ele ver mostrar para ele para mostrar mesmo de perto para ele ler o nome o que está escrito em cima da capa do livro para todo mundo ver que eu tenho relações amistosas com qualquer tipo de imagina esse cidadão veio quatro anos lá na Sousa em Curitiba me questionar junto com os meus discípulos e pode ver então e até hoje ele é uma pessoa que eu não o converti e jamais converterei quem quer que seja mas ele simpatiza comigo então tem o direito dele pensar o que quiser pronto veja a última hora do livro você vai ver uma coisa interessante que ele colocou na última palavra no último no final está vendo o livro grosso me trouxe de presente olha o que ele colocou não é um título que está lido é o título é mais rápido é bota o de louvor da Câmara dos Pequeadores ele colocou por último depois de fazer um longo questionamento bom então onde é que está maçonaria maçonaria então é uma instituição esotérica como tem muitas outras muitos caminhos existem para chegar à verdade a verdade é uma só então eles são muito bem educados onde eu estive sempre me trataram bem respeitoadamente quando estava encarcerado lá na prisão de Belém do Pará o diretor da prisão só para compreenderem então o restante cada um faça o seu juízo coronel Bahia Hermação doutor Nevi Iribalo Barros que foi nomeado presidente da junta psiquiatra que me examinou Hermação tendência era maçã para pegar o livro de bola e todos me trataram só que filmasse devolvesse um porão que era dentro um porão que era dentro ah então eu não vou misturar as coisas que eu mostrei bom voltando coronel Belém do Pará coronel Bahia era maçã tenente era maçã um doutor Nevi Balbaros presidente da junta psiquiatra era maçã e só pessoas me trataram carinhosamente só para ter uma ideia o coronel Bahia colocou um soldado do lado de fora da minha essa era a minha disposição porque qualquer coisa que eu quisesse falar com ele o soldado estava ali era a minha cela era a única que tinha um soldado para me contactar com ele eu estava na cela de segurança máxima durante 14 dias então daí 15 dias e daí então a cela número 14 então só para compreender agora eu não como é que eu vou explicar eu não mando ninguém ser maçom nem ninguém ser de qualquer elian o que que eu ensino olha o que que eu ensino hum também não mando vim aqui não não mando ser de si não sei se notaram que já tem uma placa ali bem bem explícita só os filhos de Deus estão bem-vindos que é para evitar de bater na minha porta ah mas Cristo recebia dor nuclear eu recebo desde que a pessoa seja educada venha aqui no questionário seja bem-vindo mas não estou pegando ninguém pelo cabresto não estou laçando ninguém entenderam bem essa é a minha realidade agora quanto ao maçonaria não manda ninguém em mim não manda ninguém na maçonaria e olha o que que eu digo para todos que vêm na minha presença isso direi a vós também porque esse é o meu dever falar isso que eu falei dois milagros não mandei ninguém na missa não mandei ninguém em nenhuma religião você diz assim tu porém quando orares entra no teu quarto e fecha a porta ora teu pai celeste em segredo ele vê o que te passa e te abençoa Mateus 6 versículo 6 então quem quiser ser cristão faz isso ora em casa no quarto com a porta fechada não proíba ninguém de ir onde for clube região mas só estou explicando este é o momento que tereis o vínculo mais íntimo comigo quando encontrar o vosso pai celeste no vosso quarto com a porta fechada por que com a porta fechada? para não entrar nem cachorro nem uma visita inesperada por que aquele coloque o íntimo coloque o íntimo com o pai não pode ser interrompido e a vantagem de orar em casa no quarto com a porta fechada do que em uma igreja por que em casa tu vais orar e vai ter aquela intimidade com ele e a noite inteira tu vai dormir com aquela energia vai dar aquela luz daquele contato sublime da simbiose e no dia seguinte tua cama ainda está ali sob aquela luz leva três dias para ir se esvaindo aquela energia então pense bem se não é melhor revisar em casa vai no clube vai na piscina vai no que você mas a intimidade com teu pai celeste assim como não te encontras com tua esposa ou ela com seu marido na rua pelo menos por enquanto nós estamos fazendo isso mas já estão quase já tem o tal de swing então assim uma intimidade com o pai celeste é melhor que seja só entre tu e ele só ele sabe o que tu precisas só ele sabe ele é onipresente e onipotente aproveita o ensino para explicar porque que a religião quando não é um angústia é um equívoco a palavra religião quer dizer religião se você você tem consciência que Deus é onipresente então tendes consciência que ele verifica cada célula do teu corpo cada partícula do teu sangue então nem quando cometer um delito não conseguisse fugir dele nem quando cometer um delito não pode fugir dele ele está vendo com os teus olhos então não dá para fugir logo não dá para fugir de Deus quem é a autoridade para religar com ele se ele é onipresente pense bem se não é um equívoco a palavra religião de religar e do latim é um angústia então passou-se o premórdio universal da Santa Trindade por força de circunstância foi fundado em 82 nos estatutos como religião para que ela possa sobreviver como instituição mística sem ter que ser tributada entenderam bem mas se não na verdade a SOS é uma escola lística um lugar no ensino a lei de Deus para quem quer aprender claro considerando relevante a liberdade consciencial de cada um de ter sua religião onde quiser eu estou expondo aqui a minha forma de pensar ok qual a sua posição em relação ao casamento homossexual bom aí é uma coisa gravíssima é uma pergunta muito grave essa que me faz porque primeiro eu quero deixar bem claro que o senhor meu pai que também vosso pai vos aceitais vos assimilais ele ele não abençoa carne união carnal ele abençoa espírito quando alguém me pede uma benção abençoa o espírito que dá aquele corpo porque a carne passa a ver então eu não abençoo quando eu peço ao pai olha como é que o casamento que eu faço sem tapete sem foguete nada ele só vem na minha presença não fiz para homossexuais que os homossexuais que quiserem uma benção eu dou mas não como casamento em nome do meu pai logo vai se compreender por que não dá certo para um homossexual em nome do meu pai e meu nome é do Espírito Santo eu vos abençoo para que unidos no amor em harmonioso complemento recíproco permaneçais juntos para sempre e que a paz reina entre vós e vossos descendentes homossexuais não pode ter descendentes não pode ter tratamento homossexual entendeu bem isso já vem anos que eu vou fazer assim o meu procedimento não cobro nada e deixo bem claro que eu peço ao pai que os abençoe que permaneçais juntos para sempre porque a morte não existe na ótica que eu ensino entenderam bem a morte não existe a morte é o começo de uma nova etapa da vida isso eu já falei do Epinano quem crê em mim não morar jamais era isso que eu queria falar pronto já pedi o resposta para a leitura e há pouco tempo o senhor estava falando que quando nós orarmos nós fechamos a porta do nosso quarto e falamos com o senhor Deus então o senhor afirma que não há necessidade de congregarmos sim claro mas inclusive como eu disse eu não proíbo eu não proíbo ninguém de ir num clube certo você pode ser do clube de regata do clube de corinthia do flamengo do que vocês quiserem eu não proíbo ninguém aliás eu ensino a liberdade a liberdade consciencial agora eu ensino que para ter um contato íntimo eu respondo a tua pergunta com outra pergunta aí você faz isso eu já entendi tua boa intenção você acha que você conseguiria ter uma intimidade assim bem profunda com a pessoa mais amada tu ou seja tua companheira né com um monte de pessoas olhando no meio de público conseguiria então quanto mais o senhor o criador supremo teu pai teu protetor teu eterno senhor da vida uma intimidade com ele só tu e ele ninguém olhando a igreja foi feita para fazer vestido de moda as igrejas são para um olhar para o outro olha fulano está mais bem vestido o Beltrano fala mais bonito muitas mulheres vão na igreja sem querer ofender ninguém só porque às vezes estão tristes insatisfeitas em casa lá vem um bom orador e diz ela não tem dinheiro para pagar às vezes para ir num teatro num lugar onde vem um líder então ela vai lá e vê por isso que essas igrejas você pode ver aquela que você falou agora do pedir mais ser ou vocês pensam que todo mundo que ia lá na igreja do pedir mais ser e iam lá por causa de Jesus não oratória ele tinha um bom papo e aliás eu sou forçado a reconhecer eu escuto ele várias vezes reconheço que tem um excelente comunicólogo já viu que ele comprou até uma cadeia de televisão só para ele é uma espécie de autojuda antigamente quem fazia isso era o sacerdote e aí dora os terapeutas são muito incompetentes os psicoterapeutas que não atingem a alma só quer atingir o cérebro tentam educar o cérebro ninguém consegue educar o cérebro tem que educar a alma que todas as enfermidades físicas sem exceção tem sempre início na enfermidade da alma entende? então é isso há previsões para 2012 acerca do fim do mundo o que o senhor tem a dizer? bom, olha eu sou para você governo eu sou muito realista eu piso com os meus pés sempre no chão na terra ontem foi o fim do mundo para milhares de pessoas milhares de pessoas morreram ontem um fim do mundo para elas hoje é o fim do mundo para milhares de pessoas e no 2012 também será o fim do mundo para muitas pessoas agora o dia e a hora que a bomba nuclear vem para o dia que esse mundo cósmico vai ser sofrer uma grande transformação que sobrarão pouquíssimos esse dia nem meu pai quer que eu saiba nem revelou a ninguém eu já disse isso há dois mil anos só ele sabe e é bom não saber se o povo soubesse quando é que seria esse dia ia ser o caos certa feita tinha um cidadão que fundou uma religião chamado Miller o nome dele Miller e ele começou a dizer que tal dia tal ano Jesus vinha e era o fim do mundo aí o povo começou a vender tudo que tinha e tal e esperava o dia não dava daí chegava lá e ele mudava a data até que um disse que iria um enxague daí ele se refugiu na igreja de Batista de onde era oriundo e uma mulher muito esperta talhona não lembro agora o nome dela eu tenho informações jornalísticas sobre isso ela pegou e disse opa todos esses porque ele dizia que Jesus ia vir aí eles vão ficar assim eu vou pegar eles para cabrestar e engabrestar ele não me deve ser ele não lembra? ele o White? uma coisa assim e daí ela continuou a religião que é conhecida como igreja adventista até hoje mas ela nasceu do Miller pode buscar nos anais da história que fugiu para ser escapado do linchamento ele fugiu na igreja Batista e as ovelhas ficaram todas sem rumo quando viram que a data não se cumpriu e ela pensou bom eu vou vou mamar nessas tetas todas e foi e mamou até o fim da vida dela era um líder dominando as ovelhas desgaladas abandonadas sim o meu pastor perguntou para o senhor que o senhor não devemos congregar mas o senhor citou que sobre Pedro sobre essa pedra distribuiria a minha igreja exatamente mas eu não digo que não devem congregar entenderam justamente por causa disto por causa disto olha vocês não acabaram de eu escutar falar a minha igreja ainda pouco quando eu comecei na minha dissertação uma igreja virtual a minha igreja eu tenho gente em qualquer parte do mundo não obriga ninguém botar cabreta ninguém se obriga entende agora quando eu falei para o Pedro sobre esta pedra edificaria a minha igreja eu quis dizer e até nem deu certo eu quis dizer que ele Pedro conduzisse os meus filhos na minha ausécia e fundasse sim uma igreja que na tradução do greco quer dizer assembleia para servir de encontro das pessoas e não estou dizendo que é proibido se vocês conseguirem se encontrar nas vossas casas entre muitas pessoas para um passar informações para o outro mas sem cabresto sem obrigação sem estigma sabe sem dizer eu sou obrigado eu obedeço fulano vou obedecer somente a Deus nesse assunto nesse aspecto entende porque o problema todo é que o ser humano o ser humano é egoísta o ser humano é ambicioso mas que a velha tinha razão era mais um piloto então o ser humano sempre a querer se vocês vissem o que eu vi e escutassem o que eu escutei nesses 42 anos de vida pública e depois nesses 30 depois que eu voltei ao Brasil em 81 vocês ficariam estupefato você pergunta para um indivíduo lá em Belém no Pará um certo é feito um cidadão vem falar também um pertencente à igreja do David de Irã veio lá veio lá e está na varanda uma casa hospedada por um cidadão porque Belém no Pará é o berço da minha revolução tem as fotos aí já diram na internet alguma coisa sobre a minha revolução em Belém havia 10 mil pessoas comigo entrei na catedral e fiz a revolução então ele veio na varanda onde eu estava em devido de bicicleta uma bicicleta bem velha os pneus careca e os sapatos dele furaram e se acercou de mim para me insultar para dizer que eu era falso Cristo falso profeta e tal eu olhei para ele falei para ele minha condição e aí chegou um momento que ele ah porque meu pastor porque Jesus porque não sei o que é lá porque eu falso profeta pois eu falso profeta pois é meu filho escuta bem uma coisa que um tiro não tiro o cara ainda chorou ferido morto ele era mal nutrido era uma pessoa bem infeliz eu vi escuta meu filho essa tua bicicleta aqui não era melhor que tu tivesse um pneu novo nela teu sapato não seria um sapato inteirinho melhor teu pastor tem ou não tem um carro bonito primeiro que eu tenho o carro o pastor tem pneu bom tenho mas ele é meu pastor pois é mas tu dá o desbrelo ou não dá dor eu sempre macho que tem uma coisa errada tu trabalha de sol só da aldeia porque o teu pastor tem um carro bonito anda bem vestido tu estás assim nessas condições e ele ficou sem chão e só disse assim é mas eu dou pra ele agora o que ele faz do dia não interessa eu dou pra Jesus e quem disse que o pastor dele é representante de Jesus enfim quem disse isso só porque pertencia aquela igreja fundada pelo David Miranda que se diz muitas vezes ah outra coisa os profetas não tem autoridade nem ousadia pra chegar assim eu sou aquele que ele disse surrateiramente ele deu uma insinuação tipo LBB eu escutei um guia estupefato aqui porque eu escuto rádio escutei um programa da LBB assim acidentalmente fico pesquisando uma estação repara o celular o pai do homem né aquela vozinha macia dele como em geral é a voz dos lobos ele começou então escorreu o sermão da montanha tudo o que ela fazia macia dele não sei se ele estava lendo porque não dá para ver no rato quando chegou no final disse assim obrigado pela presença Jesus e o povo aplaudia quer dizer que o Jesus que falou pela boca dele deu pra ver isso nos centros espíritas porque que os espíritas cardecistas dizem que Cristo nunca vai voltar a terra porque se disser que vai voltar nunca mais vai incorporar nos médiums desse centro então eles são obrigados a dizer que nunca mais vai voltar vocês querem saber qual é a resposta que um padreco dá quando alguém pergunta pra ele se eu sou Cristo qual é a resposta que ele é obrigado a dar obrigado aquele dono de cabeça é obrigado a dar não ele é um louco ele é um enganador porque senão ele perde a cabeça da ovelha ele é obrigado senão sabe o que a ovelha ia dizer pro padreco se ele dissesse que eu sou Cristo então tu tens que me levar lá eu quero conhecer eu quero falar com ele pessoalmente eu não vi ano tu fala em nome dele eu quero que tu me leve lá diante dele meditem um pouco eu lanço essas palavras no ar para você militar eu não quero entrar em colisão com ninguém eu compreendo a voz inclusive eu sei que ninguém vai estudar uma coisa se não tiver vontade se for estudar segundo edição estudar religião eu acho que você deve continuar estudando inclusive agora o propósito de pôr lá na frente concluir é um estudo aí é uma outra coisa eu conheço médicos que estudaram medicina e depois mudaram lá na frente aproveitaram os conhecimentos acadêmicos para outra coisa por exemplo o René Descartes estudou bem-nascido quando conclui a faculdade eu não aprendi o que eu queria eu fui estudar de novo fora por conta própria ele tem mais aquele médico eu não me esqueço eu não me lembrei Paracels Paracels que depois de fazer medicina ele disse não, mas aqui não estou sem perder foi fazer pesquisa por conta própria e disse publicamente que não estava satisfeito com o aprendizado da universidade então a universidade é muito importante é um bom caminho é ótimo caminho para se adquirir conhecimento acadêmico mas tem um limite quando conclui o estudo da universidade qual é o título que se ganha qual é a palavra chave formado não é isso? saiu da forma então você tem que sair da forma e dizer não, eu não quero ficar dentro da forma eu vou aprender um pouco mais entendeu? é o que eu aconselho a todos os estudados o que o senhor tem a dizer respeito da doutrina da trindade que foi instituída o Espírito Santo seria uma pessoa seria uma força como se houver essa questão isso de novo eu não entendo eu estou vendo vocês são pessoas inteligentes educadas que querem saber muito bem então a minha visão o que o senhor me mostrou ninguém é obrigado pai, filho e Espírito Santo muito antes do imperador Constantino querer aludir que o deus dos íris era foi do céu de carne e osso e era pai do parece que do deus Horus e e a Isis ou Sibério sei lá formando uma trindade muito antes disso porque eu sou muito mais antigo o senhor me mostrou que trindade é porque eu primogênito de Deus Adão para não acharem que isso é uma grande coisa para mim quer dizer que eu fui um reptil rastejante fui evoluindo até chegar a ser o primeiro macaco que veio sem rave estudem biologia por como eu compreender isso e aí poderes melhor assimilar as minhas coisas eu não tenho nenhum pudor em dizer que eu fui o primeiro macaco que veio sem rave é claro se fosse agora seria um macaco albino não é? ainda deram mas quer deixar isso bem claro imagina para fazer piada em cima de si eu queria compreender o seguinte que pai, filho Espírito Santo pai é Deus isso não precisa nem explicar o Criador Supremo é o pai de todos vós filho o primogênito que sou eu ninguém brigar a crer e santo o Espírito da minha companheira dos tempos de Adão que não reencarna mais de carne e ossa então ela não peca mais então ela convencionou-se chamá-la de Espírito Santo entende? então num só corpo ocorreu um grande fenômeno quando eu estava rejoando em Santiago do Chile quando eu tomei consciência de tudo isto ninguém é obrigado a crer quero deixar isso bem claro sempre cada um tem o direito de raciocinar analisar meditar tirar as suas próprias conclusões fazer o seu próprio juízo e o senhor com relação às doenças do mundo a da sua visão o câncer tem qual o objetivo e ele traz uma missão para quem sofre para quem sofreu independente de qualquer coisa eu queria responder já responder para o câncer na internet eu tenho disponível gratuitamente um livreto intitulado vacina anti-câncer é o resultado de minha pesquisa sem querer que eu não procurei no leito de morte de muitos cancerosos desde o meu tempo de criança e aí eu pude compreender o câncer é o suicídio da alma suicídio da alma ou seja tu está decepcionado tua mulher te abandonou ou tua mulher morreu em um acidente e tu não colocas Deus em primeiro lugar tu vai explicar com câncer câncer todos nós temos eu tenho câncer porque eu tenho células todas as células nossas estão os passivos de se tornarem cancerosas então tudo depende do seu momento então a vacina anti-câncer não consiste simplificando depois você vê no livro vários personagens conhecidos que morreram que morreram com câncer por causa da frustração cito um exemplo do presidente do Roberto Carlos a mulher dele morreu com câncer quando ela percebeu e não teve santa maria que curasse ela quando ela percebeu que ele estava com ela mas na intimidade ela pensava na anterior dele que foi quem dispensou ele vocês sabem de quem estou falando da Miriam Richt então ela percebeu a mulher é um lixo muito sensível lixo que eu digo carinhosamente sabe a maior foco que eu tenho consideração pelas mulheres que eu tenho inclusive uma que está comigo há 30 anos a carinha bebê está com 40 83 anos está comigo e 30 então não preciso dizer mais nada eu entendo as mulheres porque meu pai me deu o dom de entender elas que elas têm o dom da intuição então ela percebeu que esteiro por tantos anos e quando ele veio ela não tinha ele só tinha o corpo mas eu não cito o nome dele no livro só estou citando aqui para a vossa compreensão entenderam bem aliás eu considero o Robert Carlos um cantor muito inspirado fez muitas duas obras para apresentar uma música sobre a minha volta e tudo mais então eu só queria que compreendessem respondendo a vossa pergunta eu tenho inúmeras provas nisso eu tive a pensar que eu não faço milagre nenhum não há dois milagres eu tinha meu pai é que faz as obras mas veio mulher perto de mim que estava para cortar o seio fora que estava saindo pulo do seio e que eu tive que botar minha mão que eu uso para cumprimentar ninguém no seio dela até que parou de sair pulo até que ela sarou claro para ninguém ter nenhuma malícia ela vinha ajoelhada diante de mim para botar mão no seio dela não tem nenhuma coisa dessas que vocês podem pensar então daí é porque a verdade tem que ser dita então daí eu tive vários casos mas vários são muitos na minha caminhada sobre a terra em Belenio Pará um psiquiatra doutor Antenor Costa câncer no sangue laboratório e ele foi curado pelo senhor mas só porque não é que eu curo entende é que a pessoa vem pedir na hora que ela vem pedir se ela recebe a energia que a glândula pineal dela pulsa quando bota a mão lá daí ela começa um processo de regressão um processo de volta que o corpo dela começou a produzir células transeirosas com a mente dela quando ela teve a decepção quando ela fracassou entende e agora nunca se esqueçam também mulheres que eu disse a dois mil anos busquem encontrar isso nunca esqueçam disso que se buscais como manda a medicina o câncer no vosso seio encontrareis então não busque entende não busque porque produzir com a vossa mente a condição de ele aparecer eu vos falo isso com a autoridade de quem já cuidou de muitas mulheres com câncer no seio e que também eu tive a oportunidade de ver o resultado então eu me lembro eu vou me lembrar de uma pessoa agora já que estou falando de câncer para vocês verem um quadro que me lembro lá da França de uma mulher que era enfermeira eu vou contar só isso rapidamente no caso dela tinha câncer nu intestino e ela veio a primeira vez acompanhada do marido dos filhos irreverente ficou fumando enquanto eu botava na cabeça dela e rindo mas por que eu estava albergado num local se pudesse para mostrar onde eu estava ali tem aí um livro depois ela me deu uma outra mulher que me deu essa coisa para dormir nesse local ali ela veio eu decidi na primeira vez ela veio olha bem essa caravana aí depois eu explico o que aconteceu daí ela veio a primeira vez e o marido rindo fumando porque tinha diagnosticado cárcel porque ela era amiga dessa dona desse lugar aí daí passado um mês mais ou menos esse templo tinha recente sido expulso da Inglaterra e tinha sido acolhido por essa família daí ela veio depois mais tarde num domingo chuvoso que eu escutei por tão grande se abri olhei pela janela desse trailer que lá se chama no caravana e de novo reconheci que era ela que vinha com a Mari França que era a dona do terreno e o marido enfim as queridas tudo aí chuve-se cantar foi uma chuginha fininha eu fiquei no degrau desse caravana aí nem desci ela chegou não deu tempo para eu descer que ela chegou já se ajoelhou na lama mesmo Inri, Inri me ajudo aquele dia a benção pegou o marido não fumou irreverentemente para debochar de mim a sério a todos muito sério tinha um livro de Paris onde tinha tido finalmente visto através de sistema de sei lá tecnologia o que estava me ensinando daí aquele dia em diante ela tira a cura aí ela vinha lá depois me trazia e morava no lugar na hora dela tinha plantação fazia frutos verduras para mim agradecendo então quer dizer ela que era enfermeira que sabia e aliás tem outra enfermeira que a mãe aquela que me deu aquela caravana cuja criança também era grande porque quando eu fui expulso da Inglaterra eu não tinha dinheiro não tinha recurso fui declarado apátio da França as prostitutas se juntaram para as prostitutas fazer uma vaquinha para pagar para a noite numa terra elas as prostitutas às vezes elas podem ver coisas que as senhoras as damas não podem ver porque Deus como eu disse até das pedras Deus pode dar filhos a Abraão também no lugar mais inimaginável possível já encontrei pessoas que estavam aguardando para servir o Senhor então outra coisa eu vivi na França durante nove meses não pedi nada de ninguém depois a televisão me mostrou por causa dessas pessoas que iam falar de mim não mandei ninguém contra a benção não eu não mandei ninguém elas tomaram a iniciativa porque elas queriam que outros parentes outros amigos também tivessem e como a França é o país dos que eu visitei era o mais livre consciencialmente do mundo foi o primeiro país a dizer publicamente numa televisão de noite na principal televisão Cristo revenu sobre a terra sem deboche Cristo revenu sobre a terra reuni pessoas enfim e assim eu vivi lá nove meses na França e voltei ao Brasil de lá oficialmente com uma paz história eu me cumpri não vou mais continuar não me alongar porque afinal de contas quem quiser pode sim ter as informações compre tem na internet um depoimento eu posso tomar cerveja eu posso namorar duas mulheres fazer sexo por casamento eu não vou te dizer o que eu posso não vou dizer o que é pecado e o que não é pecado certo aí tu decide na tua casa pecado tudo o que tu fizeres que faz mal para ti ou a outra é pecado tudo o que fizeres que não faz mal é que nem aos outros não é pecado por exemplo então se tu for tomar cerveja mais do que uma ou do que duas enfim que tu comeces a atrapalhar a vida dos outros já é pecado se tu toma só uma cervejinha para refrescar teu interior não é pecado se não fizeres mal nem para ti agora se tu tiver com algum problema orgânico que a cerveja pode fazer mal para ti daí já é pecado alguma alergia whisky desde que tu não tomar mais do que uma dose e tomar só por digamos assim pelo gosto de tomar ou porque tem algum problema cardíaco pode tomar agora se tu tomar uma garafa inteira e fizer mal para os outros é pecado invejar é pecado porque quando tu invernas tu fica patinando com os olhos contaminados desejando o que é dos outros conforme está previsto no próprio décimo mandamento enquanto isto não ganha a bênção no céu tuas energias superiores vão tudo para aquela pessoa que tu está invejado ela cresce mais e tu entende então cada coisa fumar é pecado faz mal para ti quem fala aqui é alguém que fumou eu fumei na minha juventude eu posso se eu não tivesse fumado na minha juventude eu não podia ajudar ninguém a deixar de fumar porque tem certos vícios que só dá para ajudar a pessoa a se livrar dele compreendendo como é que a pessoa esteve nele entendeu então eu já ajudei muitas pessoas aqui mesmo a deixar de fumar porque eu conheço como é que funciona o mecanismo como é que vem depois a recaída entenderam bem eu comi carne eu fumei enfim mas depois que eu jejuei o Senhor me mostrou o que fazia bem para mim e o que não faz bem e eu só faço o que faz bem para mim então repito de novo a outra coisa a lei de Deus sintetizada em duas palavras é ação e reação causa e efeito não pense que tu for fazer alguma coisa escondida que ninguém vê porque Deus é o homem presente Ele vê com os teus olhos Ele usa os teus olhos para ver se tu és cego fisicamente Ele usa o teu terceiro olho para ver mas ele vê porque ele é o homem presente então ninguém faz nada escondido porque o que se faz aqui na terra é aqui que se paga sim então vejam bem porque que era ah já que estudais é bom saber porque que a reencarnação se não existisse Deus não existiria porque então Deus seria imperfeito porque vejam bem a lei do talião prevê uma vida por uma vida não sabem disso pensais que ela é obsoleta mas é uma lei eterna a lei de Deus não é como a dos homens que pode ser alterada então a lei do talião é eterna uma vida por uma vida tu mata 100 pessoas e depois alguém te dá um tiro na cabeça e tu morre quem vai pagar 99 vidas tu devias tu vai reencarnar aqui às vezes um homem vem comportar vem educar de uma morte violenta um tiro a bala perdida alguma coisa para tu pagar mais uma vida e vai até terminar tua dívida a reencarnação não é uma coisa boa como muitos pensam que a gente vende nela para gostar de saber que não vai morrer a reencarnação é uma uma espada de dois gumes mas que ela é real é inclusive eu lhes digo mas como poderia ser que absurdo seria se está escrito no Levítico é claro que a maioria dizem o antigo testamento a bíblia é um livro de letras mortas que só com a doença do altíssimo se pode assimilar e aproveitá-la mas ela não tem prazo de validade então na bíblia está previsto lá um Levítico que uma pessoa que tem defeito físico ela vibra contra o senhor não está feliz que vibra e se engana não pode ser acercado ao altar do senhor por quê? porque ela não sabendo por que veio com defeito físico entenderam bem ela tem revolta interna e daí que ela por te manda o altar do senhor ela vibra com o corpo dela contra o senhor porque está escrito lá não contamine meu santuário está lá escrito então é isso aí eu sei que vocês não viram não porque passa por alto passa batido mas está lá escrito como também tenho certeza que vocês não sabem que Maria me mandou prender achando que eu estava louco já liram isso na bíblia? não? está aí isso é uma fatiga só de mostrar providencia a bíblia mandou me prender me escudei nos meus seguidores não deixei ela entrar no recinto onde estava porque eu sabia a intenção dela ela disse assim ele está louco quando viram porque eu disse eu sou o pão que desci do céu quem não comer meu corpo não beber meu sangue não ter a vida eterna daí até os discípulos ficaram assustados mas aí mais adiante quando ela ficou sabendo disso ele está louco e daí por lutar veio o nome dela e tudo ela foi ele e os filhos dela que essas coisas eu sei que não se ensinam porque quebraria a magia o mito da barriga eu não quero ver negrila mas quero apresentá-la como mulher uma mulher normal que também teve seu momento de fraqueza eu só falo de um dos países onde eu pude falar se eu não falasse francês na França em 15 dias eu tive que falar em praça pública para sobreviver as primeiras palavras que eu falei em francês foi e aí eu comecei a sobreviver mas eu em espanhol porque fazem toda a América Latina e no inglês porque eu não me deixava mas vamos logo para o estudo aqui da Maria só que agora saiu algumas pessoas então não é eu assim como também não estudei na escola só fui alfabetizado eu falo de acordo com a necessidade e aí o senhor considera relevante eu não falo francês por exemplo como um doutor eu falo francês para poder falar ao povo numa praça assim eu falo aprendi a pedir ao pai para os franceses a bênção ó Pére venite te fiz avec saintel me réjustice porque ti sei tu lhe gloire aujourd'hui eu juro mon Pére que la bênção é a bênção assim eu não tenho esses parâmetros na cabeça bom o que que era agora só para então quero ver preciso que uma pessoa dê lá se não pode pensar quem gosta de ler para todo mundo escutar um de vocês aí que sabe ou então um dedo mas tem que ler o que está grifado sem perder muito tempo depois em casa vocês conferem depois em casa vocês vão conferir não vê se a bíblia católica católica romana tem sete livros a mais do que a dos exatamente Marcos 3 versículo 20 daqui foi para casa onde concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar alimento quando seus parentes ouviram isso foram para o prender porque diziam ele está louco em versículo 31 quem é o parente de Jesus quem são os parentes chegaram os parentes de Jesus chegaram sua mãe e seus irmãos e estando fora mandaram-me chamar estava sentado a roda dele muita gente e disseram-lhe eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram-te ele respondendo lhes disse quem é minha mãe e quem são meus irmãos e olhando para os que estavam sentados a roda de si disse eis minha mãe e meus irmãos porque o que fizeram a vontade de Deus esse é meu irmão minha irmã e minha mãe para quem é raciocínio dá para entender que eu não deixei entrar não então pronto sabia as intenções isso aí nunca o Padreco falou numa missa nunca porque se falar cai o mito se vocês quiserem podem ver na internet Maria Mulher uma circular que eu ela morrei eu não faço não escrevo eu boto no Gravalu todos meus discípulos colocam lá então daí onde está explicado tudo detalhadamente para quem quiser ver como ela foi fecundada e tudo acabar com o mito a Maria não tem nada a falar contra ela e sim quer que todos saibam que ela é uma mulher temos que respeitar a igualdade das mulheres reconhecer a igualdade das mulheres não tem santa não existe mulher santa entende? ela era uma mulher como você tinha os seus momentos de fraqueza assim como alguma de vocês podem ter o momento de ficar com raiva do marido ou desconfiada dele ou entende? do filho assim ela tinha todos esses problemas porque ela era uma mulher entende? e foi fecundada biologicamente ah estudar no Bíblia biologicamente por José pode pegar lá a origina lógica e ver que está lá da linhada de Davi fui lá no metrô até que chegou José marido de Maria da qual nasceu Jesus está lá bem claro que foi ele que fecundou Maria para quem quiser ler a Bíblia com os olhos livres de cabresto né? então eu estou aqui com a missão de separar as fantasias os engordos do mar que você sabe o que é dogma dogma é o cadeado do raciocínio você pergunta para um padreco para quem quer que seja como é que José como é que Jesus Cristo foi para o céu do carne e osso é o dogma é o dogma da nossa fé o padreco vejam bem meus filhos ninguém é obrigado a crer mas é a maior pedra de topeço da vida estandada é a ida de canos para o céu que é um plágio muito mal feito dos íris do Deus mitológico que foi para o céu segundo a mitologia de carne e osso vejam bem ficou provado cientificamente que a temperatura lá em cima confina 273 graus céus negativos não tem ar para respirar para Deus tudo é possível sim só que menos violar a lei dele que ele diz tu és por o ponto fó tomado o pó retornarás então ir para o céu de carne e osso além do mais e analisar-nos melhor isto tem um circular na minha parte intitulada ressurreição onde eu explico tudo isto mas se analisar-nos melhor isto se vamos admitir que Deus tivesse feito isto no milagre mandou-se o céu de carne e osso então eu teria ido nulo porque as minhas vestes com a minha vida foram sorteadas entre os soldados rolar e voltava agora nulo do céu e seria preso por atentar de poder é que é bom se vocês vieram aqui é bom que vocês reflitam bastante o importante é que vocês primem pela verdade não importa de onde ela vem não quero que ninguém saia daqui aalmire não não quero que ligam que eu sou cristal e sim assimilem busquem compreender o que estou falando não quero nada de nenhum de vós não quero dízimo não quero nada de vós apenas me sentirei feliz recompensado se alguns dentre vós assimilar a verdade que por quem eu luto e por quem eu venho batalhando durante esses longos anos de caminhada sobre a terra então se alguém assimilar algumas palavras das que disse eu já me sinto gratificado bem que fez eu perguntei o senhor falou que o senhor já fumou né e como que explica porque nós temos a imagem de Jesus como um homem santo que nunca pecou e o senhor como ungido de Deus como que o senhor explica essa relação de pecado e hoje depois desse chamado imagineu a santidade também não a santidade é só Deus só o pai santo explicar primeiro então hoje você peca ainda não hoje eu vivo só para o senhor e ele disse até não deixa eu explicar a resposta no antigo testamento ainda e daí a 7 versículo 14 essas coisas de novo ele não fala na missa eis o que diz Isaías sobre a minha vinda de a dois milagres pois por isto mesmo o senhor fará este sinal mas virgem dará luz ao seu filho e ele se chamará Emmanuel e comerá manteiga em mer até aprender separar o mal do bem em algumas traduções é leite coalhado em mer porque o leite coalhado é azedo muito mais na tradução mais primitiva somente a tradução francesa então daí vejam bem até que aprender separar o mal do bem leite coalhado em mer ou manteiga em mer até aprender separar o mal do bem então assim também agora ah e outra coisa o nome de Emmanuel o nome de Emmanuel só quando eu fui começar a minha vida pública que assumiu o nome de Jesus leia lá na Bíblia se vocês pesquisam a Bíblia vejam lá ou então esse Jesus a quem vós falais era falso se não fosse chamado de Emmanuel entendeu veja bem então só pude assumir o nome de Emmanuel depois de purificado assim como agora também só pude assumir o nome Inri ele estava com a segunda letra no sentido contrário que era Yuri então porque eu estava conhecendo os pecados do mundo então eu tinha que conhecer senão não teria autoridade e eu lhes dou uma prova de que há dois mil anos eu conheci os pecados do mundo para quem raciocina é claro eu gosto de falar com seres eréticos raciocinar então se eu não conhecesse os pecados do mundo não tivesse estado no meio dos pecados dos pecados visto como é que funciona a coisa quando eu trouxeram a adúltera e disseram esta mulher agora mesmo foi apanhada em adultério Moisés na lei disse que apedrejamos essas tais que dizes tu logo se eu não tivesse vindo de lá a sujeira que havia no mundo em que viviam todas eu diria culpa-se a lei mas como aí eu não saberia que todos pecam não deu para entender mas como eu vim de lá sabia que o homem deseja a mulher do outro sabe essas coisas todas que como saiam no mundo profano aquele de vós que estiver tem pecado atire a primeira e ninguém atirou porque cada um sabia que tinha pecado entende então quer dizer aí está a prova para aqueles que raciocinam para os seres raciocinados que eu conhecia sim os pecados do mundo e depois dizem hoje em dia que eu tinha relações carnais com a Maria Magdalena quando ela me conheceu eu já tinha jejuado minha relação com ela que era Julio Alves tomava bênção como fazem hoje as pessoas que vêm na minha presença que sabem quem sou o senhor o senhor falou aí que Isarias prediz lá que o senhor viria de uma virgem né aliás o termo virgem está ali mas é uma mulher uma jovem tem bíblias que dizem uma jovem sabe nem sempre é vir tem bíblia quer dizer porque era uma jovem tem algumas traduções bíblicas que é uma uma jovem senhor uma jovem inclusive essa é uma questão que está muito confusa por conta da mitologia então agora mas a bíblia fala que o anjo desceu falou com ela que sobre ela repousaria o Espírito Santo que concederia uma criança e daria o nome dela de Jesus isso vamos lá o senhor falou que ela foi concedida biologicamente através da relação como o senhor explica isso? se você ver Maria é uma mulher já expliquei mas vou explicar de novo que o anjo avisou para ela que ela ia ficar lá no Maria a mulher está tudo explicado ninguém é obrigado a crer mas naquele tempo os noventos antes de concluírem o ato noficial por força de lei habitavam juntos por força da consciência etc sem ter relações carnais uma convivência prevista na tradição daquela época e por isso que José está lá escrito que ele quis abandonar Maria quando ele viu ela grávida porque ele não sabia quem fez ela grávida então ninguém é obrigado a crer mas está lá no circular Maria e Mulher que não há contradição nas coisas do senhor que José e Maria foram acometidos de um estado de sonambulismo que o Espírito Santo propiciou que juntou os dois o Espírito Santo não está lá a ver Cristo e aí ela ficou grávida e aí encaixa na árvore genealógica que está escrito que o José que fecou do Maria para quem quiser ler a árvore genealógica livre de fantasia a árvore genealógica mas assim na Bíblia não está escrito isso o que? da árvore genealógica não isso não mas aí também tu queres que esteja tudo escrito na Bíblia mas isso eu estou aqui para explicar esse pequeno detalhe mas na Bíblia está escrito que José fecou do Maria podem ver a Bíblia mas eu não quero obrigar a outra mas repito abomino a palavra conversal e ainda lembrando que não existia cesariana logo o dia não seria depois do parto isso como é que pode se na época não tinha cesariana dizem há quatro anos 20 anos depois do parto como se não tinha cesariana a verginidade é espiritual exatamente esqueci de falar isso mas no articular está explicado que a verginidade de Maria sim existia porque era espiritual esta é a hora de falar qualquer mulher qualquer uma de vocês mulheres sabe sabeis que enquanto a mulher não tomou consciência do ato ela é pura sim que o ato da relação carnal é que faz a mulher sofrer uma mudança tanto a mulher quanto o homem entende então quando se uma moça por exemplo uma mocinha fosse endopada enfim estuprada ela não seria igual uma mulher que foi relacionar-se com consentimento entenderam ela continuaria cultivando a pureza sentir-se muito mal como eu sei de algumas que passaram por isto é horrível mas ela não teria aquele conhecimento que a mulher tem em consequência do parto entenderam porque ela era virgem sim depois do parto porque ela como eu disse a verginidade era espiritual e não verginidade física vocês sabem do que estou falando vocês mulheres sabem que a mulher é uma passando de conta que estamos em ouvir uma menina uma mocinha ela é às vezes uma avó pegou ela e ela não tem aquilo que uma mulher que foi normalmente praticar o sexo tem essa é a realidade conheci um inclusive que foi como é que é boa noite cinderela conhece boa noite cinderela eu ouvi falar daí ela voltou continuou como ela era só que ficou grávida o seu jejum o seu jejum lá em santiago foi 40 dias também não nem pude né meus filhos que eu caí logo no início que eu fui jejuar lembrai-vos que a providência divina o senhor do destino que determina todas as coisas eu fui jejuar sem saber que eu tinha que tomar água quando está em via de um processo e na missão o senhor disse levanta-te de repente eu levantei e minhas mãos não me ampararam eu mareei sabe o que quer dizer marear né sim e minhas mãos porque o sangue não subiu na cabeça por causa da falta de água eu não tomei água só urinava urinava e daí quando eu levantei de súbito o sangue não subiu a cabeça e daí que ele não subiu a cabeça eu caí e quando caí minhas mãos me ampararam caí assim com o nariz quebrei no chão e numa poça de sangue o senhor disse então o sangue é necessário as dores são necessárias para que quando te reprovarem te lembrarás que o sangue é o mesmo e que tu és o mesmo que crucificaram eu sou teu Deus eu sou Deus de Abraão Isaac de Jacob eu sou teu senhor e aí foi quando eu explicou tudo o que esperava por mim inclusive essa reprovação que eu venho desfrutando até com o status de louco durante mais de 30 anos então eu não gosto de falar essa parte que para mim é muito desagradável esse momento eu fui então repousar por isso que eu já fiz um filme sobre isso estava na internet para quem quiser fui repousar no Instituto Vila Sana lá onde eu recuperei no nariz que eu nem sabia que tinha quebrado do eu mas não sabia só depois que eu descobri que tinha quebrado um médico que me falou que eu quebrei então na época eu não via foi cicatrizou assim como está e daí agora eu rendei ainda da partilha cicatrizou? não pois é inclusive eu beberei foi comigo lá no local onde eu caí tudo claro que vão dizer que se é fanatismo mas dois anos depois ainda tinha o sangue lá a mulher disse que não conseguiu lavar agora quando eu fui a última vez não consegui nem achar mais a casa mas que demoriram mas ela foi lá tem a fotografia assim está na internet quem quiser pode ir na internet levanta um pouquinho só entrar para ir se ver só para porque está falando só para ver aí eu sigo o senhor com o meu pai bem que eu vim reconheci que ele é filho de Deus que ele é aí eu vim segui desde Rio de Janeiro porque sei que ele é o filho de Deus então enfrentou o deficiário enfrentou parentos é uma família muito grande até hoje com certificado de sanidade psiquiátrica de sanidade mental para tampar a boca de qualquer um porque ela foi a primeira pessoa que me seguiu desde Belém do Pará a história ninguém gosta de ter que repetir de novo espero que tu compreenda que para mim é muito desagradável eu tenho que voltar eu sinto eu não consigo deixar de sentir o que eu senti na hora que eu caí e que eu estava lá e o carasquito que era um chileno que fez questão de vir ficar naquela casa comigo que ele que me levantou ali me levou fazer uma sopa que eu estava muito fraco fazer uma sopa para mim de legumes e daí me levou até lá onde eu fui me recuperar isso não vou completar então a resposta é a pergunta depois eu jejuei em cada lugar um pouco mais aí aqui em Brasília quando eu fui expulso da Venezuela em 80 jejuei 3 dias aqui aí depois em México jejuei 9 dias depois na França jejuei mais 13 dias em São Pé e fui jejum jejuei muito mais de 40 dias mas só inclusive foi aqui em Brasília em 1980 que eu descobri o que que como é que eu sobrevi a 2 mil anos sem comer e sem beber aqui em Brasília eu descobri em 1980 eu fui jejuear num local que uma cidadã daqui tinha um local lá que ela diz ela que comprou um terreno lá montou um banheiro sem saber por que diz ela num dela é na Tandria Osort e daí ela por acaso entre aspas do lado do local onde ela instalou uma barraca para eu me situar ela e a família dela nos 3 dias que eu jejuei aqui tinha do lado um pé de cactos e daí o senhor disse não és obrigado a crer olhei para o cactos e disse olha aqui aqui ó tu jejuásse 40 dias sem comer e beber mas tu chupava o cacto disse o senhor não és obrigado a crer entendeu e aí no mais tarde no México eu descobri até que eles vendem cactos para comer no restaurante como salário entendeu aí fui estudar o cacto compreender que efetivamente é um nutriente entendeu aqui em Brasil que eu descobri como é que eu sobrevivi só que eu não queria para essas coisas né vamos lá enfim nós aprendemos nas escolas né e a ver Judas como traidor como pessoa má o senhor confirma isso Judas alguém tem que fazer o serviço dele né alguém se não fosse ele ele poderia ser o Paulo Pedro nem de alguém porque estava previsto isso e eu posso explicar até como é porque que ele foi levado a fazer o que fez porque o Judas ele era um tesoureiro né e que ele foi tentado qualquer ser humano que não soubesse quem eu era porque ele era o único da turma que não sabia quem eu era ele era um intelectual era o que tinha ambição política ele queria que eu fosse reconhecido para ser o que sabe o ministro por isso que ele foi levar a me trair porque ele dizia tentava convencer os sacerdotes de que eu era quem dizia ser por que que ele tinha que ter uma relação espúria com o sacerdote porque ele queria e ambicionava o poder aí quando houve o desfile de Jerusalém os sacerdotes aproveitaram para dizer aí a gente está vendo se teu mestre tu diz que é tão bom é o que ele fez derrubou uma teiga derrubou todo o que tinha aqui na frente do templo isso não é não é bom mestre daí foi que ele foi convencido a vender por 30 moedas qual é o argumento que o demônio deu para ele para convencer finalmente tu aceitas as 30 moedas se ele é quem diz ser te ajoelhas dentro dele ele te perdoa e ainda as 30 moedas servem para a missão dele e se ele não é quem diz ser tu além de ganhar as 30 moedas ainda terás livrado a humanidade de mais um farsado pense pense não foi uma tentação bem passiva de ser assumida cada um medite como quiser antes de qualquer coisa que eu diria a todos vieses aqui eu olharei um por um na hora de sair com o melhor olho possível desejando a cada um de vós que Deus vos inspire vos ilumine para seguir cada um vosso caminho com a instrução inspiração dele não olho para ninguém todas as pessoas conseguem chegar aqui dentro aqui onde é o meu no quarto para mim eu considero que Deus permitiu conseguir chegar até aqui então eu sou olho com bons olhos e ainda considero mais uma coisa que eu sei que a maioria de vós tem alguma convicção religiosa eu os considero muito bem no carro porque lá em Curitiba quando vinham exceto aquele homem que veio fazer a pesquisa mas quando vinham geralmente eles vinham tão envenenados que não conseguiam sequer estabelecer um coloquio comigo entende estavam logo nervosos bravos bravos e daí terminava em nada o nosso encontro de repente podemos ainda ter sempre algum benefício quizá Deus pode abrir a mente de alguém e até um dia se quiserem voltar a me ver independente do estudo podem me ver procuram e claro quando estou aqui se comunicam porque afinal de contas eu estou aqui tenho amizades aqui em Brantilha desde 1980 quando estive aqui a primeira vez só queria ainda concluir uma coisa aqui eu sinto que nós temos quando eu abri a janela do hotel das Américas em fevereiro de 1980 que o senhor disse repito ninguém vai crer quando eu abri a janela o senhor disse aqui é a nova Jerusalém disse o senhor e disse mais tarde quando estabelecer meu reino na terra que eu vai transferir para cá a série disse o senhor queria dar para eles se possível pelo menos uma cópia do estado do estatuto onde está explicado onde porque quem vê pensa que eu vim agora para cá mas em 82 quando foi fundado a SOSCIT lá em Curitiba foi colocado no cartório que aqui era a sede da SOSCIT e foi muito difícil de transferir transferir oficialmente para cá muito difícil muitos obstáculos colocaram mas agora ela está aqui eu só gostaria de estar agradecendo a Maria ao senhor por ter aberto as portas e ter possibilitado a gente chegar até aqui tirar algumas dúvidas esclarecer algumas questões e o nosso muito obrigado o que é seu nome? Lucas pois é então eu quero dizer isso agora este é um encontro sempre muito difícil hoje em dia não mais para mim para mim hoje em dia é uma coisa que é um trivial mas para as pessoas que vêm a primeira vez sempre é muito difícil porque entra em colisão com aprendizado desde a infância tem um choque cultural tem eu sou obrigado a falar algumas coisas que as pessoas não sabem inclusive eu lixo exótico a pesquisar lá na internet a usar na história para você a informação para ver o que é que eu falei sobre a igreja humana está tudo lá para quem quiser compreender melhor no seu altar da maçona interessante sabe o que me faz essa pergunta sempre de novo de novo até pela internet queria salientar o seguinte diante de Deus eu vos digo eu quando fiz eu confesso de minha ignorância quando o senhor determinou que o artesão colocasse inclusive era só ficasse até aqui aí o senhor disse que não que tinha que estar assim e daí colocou assim e daí aqui significa trindade e o olho da santíssima trindade que não tem nada a ver o olho de Deus não tem nada a ver eu infelizmente vejo pela internet muita gente depois disso viram isto se dependesse de mim ninguém é obrigado a crer mas vocês são testemunhas que eu não queria fazer ou compartilhar inclusive a princípio foi feito sua teatista depois foi feito uma emenda e a estrela de Davi bom ninguém obrigado a crer de novo e a folha de acasa bem acasa não isso aqui é uva mas o modelo isso aqui é trigo o desenho é uma folha de acasa sim é trigo é uva de qualquer maneira forem saber que eles estão observando essas coisas olha que as quatro fases da lua não tem nada as fases da lua elas aparecem no templo maçã não acredito tem não é tem pois eu tive eu tive uma hora atrás no templo eu sou convidado por um chefe lá e o triângulo é o olho que tudo vê sim então por coincidência para cá deles que por onde eu passei eles me trataram com amor aí um quando saí de Curitiba o veneral eu chamo de veneral eu não concordo com esse título mas convidou-me para me despedir lá no grão do oriente ele é um advogado ali em Curitiba e ele disse veja bem que ele respeitou minhas discípulas assim quando ele disse tem um lugar que não pode ir mulheres mas as suas discípulas podem vir aqui onde eu fui me postar para falar durante duas horas por todos os maçons daquela casa do oriente do Paraná tem até fotos agora está no final da nossa audiência se você tivesse falar isso eu teria que mostrar até as fotos desse evento então eu não tenho nada eu não só não pelo bem se uma pessoa me convida para ir falar no lugar eu só não vou mais em templos evangélicos falar porque tive duas experiências muito amargas uma no México em Guadalajara e a outra em Ajaccio na ilha da Córsica na França aí eu percebi que não adianta que quando chega na hora que as ovelhas começam a ver o dono do cabresto fica bravo e manda os leões de chá me levar para fora do templo então daí eu não vou mais foi acontecer essa experiência de tanto lá em México só concluir isso já que ele acabou para você entender por que eu não vou nas universidades eu fui duas vezes na USP em São Paulo em todo onde me convido e não cobro nada não tem cachê então só para completar já que falaram olha só eu estava lá em Guadalajara e o garçom que me atendia insistia em falar que ele queria porque queria que eu fosse lá no templo onde ele era congregado ele disse eu não vou porque eu não posso ir onde o dono da casa não me convida ele foi até que um dia disse assim mas então eu falei para o meu pastor ele disse que vai vir te convidar aqui para tu ir lá você vai daí eu vou contar só essa experiência que a deajaxô não é diferente daí eu fui veio me buscar vieram uma turma lá me buscar bem caro entrei no templo um templo em nome cabia umas 5 mil pessoas muito grande quando eu olhei lá tinha eu nunca me esqueço tinha um altar tinha um local púrpito e tinha uma placa lá escrito assim Jeová só não tinha estátua não tinha nada eu fiquei contendo igual não tem nenhuma estátua e está aqui eu posso falar daí comecei a falar tinha um sistema de som perfeito bem ali na frente onde o pastor usaria para falar eu comecei a falar e na medida que eu fui falando os olhos o rosto das pessoas foram mudando e até que não demora infelizmente alguns começaram a dizer Jesus Jesus Cristo daí foram cortando o som foram cortando cortando o som até que eu percebi que só quem estava ali tudo perto me escutava na sequência veio dois leões de chacapim parodão cada um pegou em um braço desse está na hora de sair imediatamente me levaram para fora e eu olhei assim para o povo todo e eu vi olha isso não é a casa do meu pai eu disse isso não é a casa do meu pai eu falo sim e ninguém me interrompe a mesma coisa aconteceu lá em Jacsion na França eu estava hospedado no Hotel Fatima na frente de uma escola e as crianças que me viam lá entraram e sair começaram a se agitar e daí veio um grupo de jovens adolescentes dizendo que nós somos de uma igreja evangélica a nossa igreja evangélica livre o senhor podia vir lá o nosso meu pai é o pastor o senhor podia vir lá afinal de contas nós todos gostaríamos de ouvir o que o senhor tinha a falar e eu disse eu não posso ir lembrando dessa igreja rara não posso ir por isso isso e aquilo daí a moça diz não, mas o senhor vê tem diferença não, o segredo o nome dela e o evangelho é o livro se eu for de lá sim falar até que chegou o ponto que eu contei a experiência dela para ela tudo eu disse eu vou pedir para o meu pai vir aqui falar com você daí veio o genitoreado e mais um outro pastor chegaram lá falaram um pouco comigo olha, não tenho sei lá não, não a nossa igreja se eu for de lá tá bom então eu vou me levar mas quando eu entrei no carro dele já percebi quando o outro pastor aquele que estava junto com ele do jeito que ele pegou a bíblia nervosamente eu percebi que ele não ia gostar de ver o que eu ia falar do jeito que ele pegou mas tudo bem quando eu cheguei lá entrei ela disse a uma pequena igreja tá bom entrei lá falar que não olhava o livro descrevei como é que era tinha umas aqui do lado tinha umas cadeiras onde sentavam os da diretoria e aqui tinha um local onde sentavam quem ia falar e o público aí eu comecei a falar eu fui falando a mente eu fui falando vai ser que estavam combinados só que a diferença só que a diferença que ali como era um templo pequeno não tinha leão de chacra o francês o pastor muito educadamente disse assim olha agora eu estudava se ele é mão do parque se ele é necessário partir pegou o meu mano que estava quente ajaxu incrível sendo na França mas é uma ilha onde tem um clima tropical sabe até como em Tangerina e daí então que é uma fruta que estava no tropical e daí ele pegou é uma ilha que eu trouxe pertence à Itália ele pegou o meu manto pastor esse foi o gesto substituto daquele do leão de chacra que pegou no braço pegou o meu manto sabe está no cérebro do parque eu peguei olhei para eles para os que estão lá olhei para os diretores sepa a igreja é livre sepa que não era uma igreja livre virei e fui para fora olhei para fora a filha dele não se conformou ela e o namorado dela e mais aqueles que foram me buscar no hotel não se conformaram e disseram não eu vou até quando eu ir no hotel foram comigo no hotel e me fotografaram eu não concordo com o que meu pai fez porque ele prometeu para mim que o senhor podia falar e que ele não ia lhe interromper não ia lhe mandar embora pois é por causa desta coisa eu nunca mais vou entrar numa igreja que não seja a minha quando eu fundava a igreja foi onde eu decidi pode me convidar quem vou agora a maçonaria é diferente porque ela não é uma igreja é como eu vou num clube é bom tem que me convidar eu vou porque daí eles não tem não existe perigo de colisão agora quando existem interesses econômicos sempre existe isso mas como eu sou obrigado obediente ao meu pai sempre que eu saio daqui pedir ao pai pelos que sabem quem sou uma bênção então eu espero que compreendam não preciso participar mas vou fazer a minha parte o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminantes do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobre tudo bem abençoe teus filhos com saúde cruz e justiça porque tua é toda glória para todo sempre ao pai que a paz seja no meu Deus quero louvar a vossa boa educação que o senhor sempre vos abençoe mesmo na diferença de pensamentos e religiões que tenham sempre uma educação que faz tão bem encontrar pessoas bem educadas e o saber é uma coisa que só o tempo dá entende? mas eu acho que foi muito bom conhecer pessoas educadas aqui na Nova Dedo do Talento em todos a minha força